Fala galera ligados aqui no meu canal, pra você que não me conhece, eu sou o Júnior e aqui no meu canal você encontra conteúdo geral do Botafogo peço pra você que ainda não é inscrito que se inscreva você aí quem puder compartilhar para que mais pessoas venham aqui conhecer o meu canal eu agradeço de coração, deixa o like no vídeo aí que quanto mais like vocês ajudam o canal a crescer aí então, ajuda o seu companheiro Bom, considerado uma das promessas da equipe do Bahia o Bahia aqui na minha cidade, tem aquela pegada de torcedor do Bahia Bom, retornando ao assunto, o Meia Marcontone apareceu em um vídeo aí com a camisa do Botafogo o Botafogo que saiu rumores que o Botafogo estaria negociando com o jogador por impérsimo até o fim desta temporada, o Meia de 23 anos apareceu com a camisa do Botafogo aí em um vídeo vou estar deixando o vídeo aí pra vocês acompanharem Marcontone, sua expectativa aí, vestida a camisa do glorioso Botafogo sua expectativa para esse ano de 2021? Estou muito feliz por estar fazendo parte dessa nação alvinegra que é o Botafogo, um time gigantesco lá do Rio de Janeiro a qual optou por mim, pra me ajudar eu estou muito motivado a ajudar e a honrar esse manto aqui, esse glorioso Botafogo vamos que vamos meu fogão Bom, conversei pouco com um amigo meu que é muito torcedor fanático do Bahia e falou sobre uma questão, um ponto importante que vocês tem que saber o problema do Marcontone são as lesões um jogador que aparentemente tem um histórico de se lesionar facilmente e de ter algumas lesões não procurei essa informação direito, mas esse amigo me falou que o problema dele são as lesões mas é um bom jogador, considerado uma das promessas do Bahia e vem para o Botafogo aí, espero que o jogador renda boa sorte para o Marco Antônio é um jogador jovem que vem ali para compor elenco uma carência do Botafogo ali no meio do campo o Botafogo é um time que tem muitos volantes e o Chão Mosca já disse que vai buscar, procura buscar um atacante aí para o Botafogo então, mas deve ser mais um novo contratado do Botafogo aí o jovem jogador, o Marco Antônio aí, que pertence à equipe do Bahia então, chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal ative as notificações, que é muito importante aí um abraço a todos estamos juntos, ando meio sumido aí não estou gravando muitos vídeos aqui no canal por conta que eu ainda estou estudando e voltaram as aulas remotas aí as aulas começaram, as aulas remotas aí é meio complicado mas vou estar sempre aí tentando trazer aqui o conteúdo do Botafogo aqui então, um abraço a todos e uma coisa que eu queria falar, que eu não falei aqui não pude gravar um vídeo parabéns aí a todos os responsáveis pelo futebol feminino do Botafogo o Botafogo feminino ontem venceu o Fluminense e se consagrou campeão carioca de 2021 parabéns a todas as meninas a comissão, o técnico, todo mundo então, vocês estão de parabéns fico aqui, as minhas famas tamo junto aí